Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui em Londres Não, na verdade não estamos em Londres Estamos em Bognoridias E a gente vai pra Londres agora Vou vlogar tudo pra vocês Eu queria fazer um vlog tipo completo Desde quando eu acordei pra vir pra Londres Mas ocorreu uns problemas técnicos E não foi possível E vamos estar vlogando pra vocês A nossa ida a Londres Então fique conosco e até já Gente, a gente já comprou as passagens A gente vai pra Londres Que massa, a gente vai voltar que horas? Depois das 7 Então quase 10 E quantas horas de coisa? 1h30 1h30 andando de trem em Londres Vamos com a gente Gente, a gente chegou em Londres Não foi? A gente chegou em Londres A gente chegou em Londres E agora a gente vai fazer o que? Vai trocar dinheiro, né? É E a gente chegou Foi 1h30 de viagem E tem muita gente aqui Nós estamos debaixo do Palácio Westchester Nós estamos debaixo do Palácio? É O que? Estamos no lado do Big Bang Ah, é No lado do Big Bang Então vem com a gente Gente, vocês não estão entendendo Aqui tem muita gente Aqui o YouTube está cheio de gente E a gente vai pegar um outro trem, né? É Pra gente ir para o Big Bang Mas tipo, tem muita gente A gente está andando super Como é que é? A gente está andando super encolhidinha Tem muita gente aqui Muitas pessoas Olha Gente, a gente chegou A gente está na estação de Westchester, né? E está aqui o Big Bang Ai É tão lindo, gente A gente vai agora para Londo Y Para tirar foto E tipo, é muito grande É muito lindo Tô amando E essa, tipo Tem muita gente Tem aqui o ônibus Super cute Eu não sei onde é que está Tipo Eu acho que não é tipo Não dá para ver Mas eu já vou mostrar para vocês Tô amando Gente, o Big Bang é muito lindo Eu estou emocionada Você está falando do Big Bang Eu estou falando do Big Bang Porque tipo, é muito lindo É uma das coisas que eu mais queria ver aqui em Londres Que era o Big Bang E eu estou tipo, amando Nossa, me muda um helicóptero aqui De segurança É que eu estou sentindo para mostrar É porque Foi aqui que aconteceu o atentado? Aham Nessa ponta Nessa ponta Meu Deus, gente Tô amando de ver Sinceramente Mas Aqui, aqui, aqui Outra foto Oh, vamos tirar foto agora Gente, a gente está aqui em cima Praticamente do Big Bang Eu estou falando do Big Bang É, embaixo, né? Em cima Aí O Pastor Wellington disse que aqui moram os Lordes e tudo mais Que chique Eu acho que eu e Ruth a gente tem a princesa que foi adotada, né Ruth? Vamos entrar, nós temos a chave Vamos entrar, nós temos a chave aqui da casa e tudo A chave da casa Aí a gente vai agora para onde? É, a bandeira de Westminster é onde Kate Middleton casou A gente vai onde Kate casou Ai, que lindo Gente, aqui é muito lindo Sabe? Tirar uma foto na roda gigante é muito massa Que linda, gente Gente, onde é que a gente está? Está na igreja Na igreja Na igreja, né? Na igreja onde Kate se casou com o príncipe William E tipo, é uma coisa de sonho Eu quero me casar aqui É muito grande É muito linda, sério Tipo, é muito filme Isso aqui tudo é muito filme Então, é... Eu vou tirar muita foto para vocês Então, sigam meus Instagram Gente, a gente está aqui agora na parte principal, né? Onde a Kate entrou, gente Isso aqui é tipo... É lindo Não, a gente vai se casar aqui, né? Eu vou É, a gente vai pedir o Aaron em casamento O Harry? O Harry A gente vai pedir o Aaron É, é porque tipo Antigamente os homens tinham mais de uma mulher Aí a gente pode ter que ter um marido Para a gente ser princesa Gente, é muito linda A gente vai agora andar Gente, a gente está no ônibus agora na parte de cima Eu sempre quis fazer isso E a gente está... Vai parar no seu... Onde é que a gente vai comer? Procurar um McDonald's A gente vai procurar um McDonald's Que barato E a daqui é a igreja Da Kate E a gente vai comer Que eu estou maior renda de fome Porque eu não estou com muita fome Tipo, com fome, sabe? Mas eu estou mais animada Do que com fome Mas esse ônibus é o Mara Que eu estou amando Gente, então A gente já comeu A gente comeu agora Porque eu não gravei Porque a gente estava olhando E a gente nem comendo A gente estava comendo E a gente agora vai para o palácio de Buckingham Passa da rainha É tipo 5 minutos andando E aí o pastor vai pegar O gelado dele, né? Que ele ganhou A gente está onde? Ah, no... A gente está no Jardim Real da Rainha Ai, ai, ai Gente, estamos na frente do palácio Tipo, aqui é muito, muito lindo É muita riqueza Olha a rainha Olha a rainha! Gente, é muito lindo Sério, eu sempre quis tirar foto Disso aqui E eu estou, tipo, amando Completamente E eu vou tirar umas fotos Depois eu falo com vocês Oi, gente A gente já fez nossa visita à rainha A gente já conversou com ela Não foi? Ela perguntou Ela perguntou se a gente queria bolé Para casa Ela disse que não Ela nos deu Um copo de tia Um copo de tia Nós vamos beber com a rainha Gente, a gente já visitou a rainha No palácio aqui atrás Ó, 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 ó Que lindo É o palácio de Buckingham A gente já visitou ela Já terei foto Gente, eu queria, na verdade, que ela fosse para a varanda Para eu acenar Mas Não foi possível, né? A gente não viu a rainha Mas a gente sabe que Não, é muito caro Gente Gente É muito bom A gente sabe que ela está lá dentro A Kate Só queria dar oi para elas A gente vai pedir muito E a gente vai continuar A gente vai continuar andando aqui Eu amei conhecer o palácio E vamos ver mais Londres Gente, a gente só está subindo e descendo Cada rolante Isso aqui é muito grande E agora a gente vai para Londres Bridge É a ponte de Londres, né? É, né? Ponte de Londres É, a gente vai lá ajudar a subir no setembro Cada É muito grande E eu quero voltar para o palácio Quero morar lá Quero casar e morar A gente vai ter que ir na Primark, né? Comprar umas coisas para amanhã E a gente vai para o parque aquático E a gente vai para o parque aquático E a gente vai para o parque aquático Gente, a gente teve que andar de ônibus de novo Para a gente pegar alguma coisa Para a gente chegar perto da ponte Da Tower Bridge E agora a gente está em uma store E viemos... E viemos... E viemos comprar comida e água E a gente agora vai ver a ponte E depois vamos no Starbucks Olha a comida aqui Gente, a gente está na Tower Bridge E aqui é muito lindo Você vai estar dentro de um palácio de cristal Não tem nada a ver, tá marido? É, tudo bem É muito lindo, muito lindo mesmo Mas está muito frio Eu estou com a minha mão super gelada E a gente vai tirar foto, ó E aí Gente, a gente vai sair daqui E aí E aí Obrigado.